E o Outro Olhar de hoje vai mostrar um projeto do interior da Paraíba para aproveitar melhor o plástico usado no país. O objetivo é transformar em vasos de plantas os saquinhos de leite distribuídos pelo programa Leite para Todos, do Fome Zero. O projeto e a produção do vídeo são de Arami Fabricio. Sou o ambientalista de Arami Fabricio, sou da cidade de Fagunze, na Paraíba. Sou idealizador do projeto Saco de Leite Vazio Não é Lixo. O governo federal distribui 23 milhões de sacos de leite para a população de baixa renda. O destino desses saquinhos todos os meses são os lixões. Eu sensibilizei a população a devolver no posto de entrega do leite para doações às escolas públicas, outros florestais. Antes eu jogava no lixo e poluía. Hoje eu trago para coleta de leite para que sejam plantados mudas de árvores e que sejam beneficiados por meus filhos, meus netos e as futuras gerações. A ideia é reaproveitar 23 milhões de sacos poluindo o planeta todos os meses. Pode ser igual a 23 milhões de mudas de árvores plantadas todos os meses a custo zero. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri